Eu vivo na casa de renda Lá não há entendimento Só há muito sofrimento Não tá ligado, já foi pequeno Cada um tá criando um cão E na porta do quintal Que haverão cuidado com cão Cão dois, cão três Cão quatro Só barulho toda hora Outro ladrão, outro chorar Pôs difícil de viver Aqui no quintal comum Tem bucê, só tem bucê Todos os dias e de manhã Pra gente entrar no tem bucê Temos que ficar na fila Tem um potão, uma tumbão Que quando entra do morabuê E quando sai sobo rapia Você vai falar o quê? Você vai falar o quê? Se ele gosta de bater Isso pra ele é bom no irmão Fez o decão no quintal Ninguém fica no quintal Agora vamos se culpar Porque ninguém quer limpar Porque ninguém quer limpar Não pare de limpar Então como é complicado Essa vida um dia vai mudar Eu tenho a fé Nós ficamos tontos Só falamos isso não Mas o gajo é refilão Armador que tem muita força De talvez sacar sua nevossa Calecer boca de força Somos todos inquilinos Aqui ninguém manda ninguém Mas tá se bem, não vou cria Vou levar o barrage Foi a minha primeira vez que eu vi União no meu quintal Matumão a se render Tô depuis pra festejar Mô vizinho da Jeová E a alegria tá a falar Deus é pai nem padrasto A gente pode ser família Vamos só nem respeitar Tô vizinho caiu de cara Vai ajudar a levantar não Vai ajudar a levantar não Vai ajudar a levantar não Pra quem não tem Pra quem não tem casa própria E todos que vivem de renda E só acreditar em Deus Mano não pare de pumba Então como é complicado Essa vida um dia vai mudar Eu tenho a fé Que tudo um dia vai mudar E vocês aí E vocês aí E vocês aí Mamela, mamela Que tudo vai mudar E vocês aí Mamela, mamela Que tudo vai mudar Tudo vai mudar Não desiste, amor Mamela, mamela Que tudo vai mudar Não, não, não Tudo vai mudar E vocês aí E vocês aí Mamela, mamela Que tudo vai mudar Não desiste, amor Não desiste, amor Não desiste, amor Obrigado.